A noite é fria, o juízo é pouco, o silêncio grita, seu ruivo rouco. Se a lua é cheia, sou bicho solto, você me chama, o desejo é fogo. Se a gente se esquenta, tem que ser a noite inteira, se a gente se queima, está a imprensa brincadeira. Se a gente se esquenta, tem que ser a noite inteira, se a gente se queima, está a imprensa brincadeira. Metade de um só, duas pontas de um nó. Na despedida, eu fico louco, não me desato, mas no seu corpo, se me dá tudo. Eu acho pouco, você me chama, o desejo é fogo. Se a gente se esquenta, tem que ser a noite inteira, se a gente se queima, está a imprensa brincadeira. Metade de um só, duas pontas de um nó. Eu e você, não dá pra esquecer, toda vez meu violão só toca uma canção. Pra lembrar você, pra me acender, não posso evitar. Se a gente se esquenta, tem que ser a noite inteira, se a gente se queima, está a imprensa brincadeira. Metade de um só, duas pontas de um nó. Se a gente se esquenta, tem que ser a noite inteira, se a gente se queima, está a imprensa brincadeira. Metade de um só, duas pontas de um nó.